RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Num comunicado de imprensa, o governo de Filipe Nascimento, sublinha que face à gravidade da situação, endereçou uma nota de repúdio ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, solicitando todas as informações sobre este negócio. O governo do Príncipe refere que desconhece por completo o conteúdo, os compromissos de investimento, as garantias do contrato de concessão e não foi convidado em nenhum momento para participar no processo de negociação para se pronunciar sobre a salvaguarda dos superiores interesses da região e da população do Príncipe. Segundo o governo regional, o procedimento de concessão do Porto de Santo Antônio, A revelia dos legítimos órgãos da região constitui um retrocesso no processo de consolidação da autonomia regional e atenta contra o Estado de Direito Democrático, violando de forma grosseira o Estatuto Político Administrativo do Príncipe. No entanto, o governo regional diz que mantém-se disponível para eventuais discussões e negociações sobre projetos que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico do país e da região em particular, mas sempre no quadro escrupuloso do respeito pela lei. Por fim, o governo regional adianta que solicitou a intervenção dos órgãos competentes do Estado de São Tomense para a reposição da legalidade e não se prescindirá de utilizar todos os mecanismos legais e jurisdicionais para garantir o respeito com a autonomia regional.